Oi pessoal, boa noite. São exatamente meia noite e 42 minutos. O Samuel ainda não quis ir para o banheiro tomar banho. Tem dia, tem vezes que ele faz isso. E se eu deitar na cama, eu sei que eu vou apagar e o meu medo dele depois levantar e tentar ir para o banheiro sozinho e eu não escutar. Porque esses geus eu ando assim, apagando mesmo. Então, para não acontecer isso, o que eu vou fazer? Virar a câmera aqui para vocês verem. Para não acontecer isso, eu vou limpar essa sala. Olha lá, ele está dormindo. Eu vou limpar essa sala. Vou limpar o meu quarto, acho que o quarto de visita, até a hora que ele resolver. Porque se eu dormir, gente, eu morro de medo de eu pegar no sono profundo e esse menino cair, porque eu sei que ele vai acordar. Já tentei acordar ele ali, já tomei o celular dele, despertou, voltou a dormir novamente. Porque ele não dormiu de dia, porque eu recebi visita e ele não dormiu hora nenhuma. Então, aí, olha lá. Está um sono lindo. Mas eu vou fazer isso para mim. Não correr o risco dele acordar e eu ficar sem saber. Sabe? E eu também não consigo nem dormir direito. Então, eu vou limpando aqui. E aí Música Música Bom pessoal, terminei aqui um pouco do serviço O que eu fui fazer e estou mostrando para vocês a hora Para vocês verem Não é fácil, mas Em tudo dá graça Eu limpei aqui O corredor Na sala, como mostrei para vocês Como é que o chão está brilhando Está um cheiro, eu fiz a minha misturinha E o rapaz está lá dormindo Eu vou deitar ali Eu peço a Deus Se caso ele acordar Eu despertar para me Dar banho nele, porque até agora Sem tomar banho Aí essa parte aqui eu terminei Amanhã eu lavo O quarto da minha irmã Já deixei até os produtos ali Lavo Esse quarto aqui de visita Já lavei até o banheiro O banheiro está limpinho Hoje eu tirei roupa de cama e ainda não coloquei Ainda não coloquei a roupa de cama É isso aí Ó, tudo limpinho E está cheirosa a casa Ou seja, cheirosa Eu vou tentar dormir um pouco E o Samuel Está na mão de Deus É isso aí E aí Tchau. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, hoje eu estou começando o meu vídeo agora às 3 horas, porque hoje eu já fiz assim, tô terminando de lavar a roupa, tô fazendo a minha faxininha, não mostrei pra vocês, que eu levantei hoje às 7 horas da manhã, vocês vão ver aí o horário que ontem eu limpei uma parte da casa e agora eu tô organizando a parte aqui da cozinha, né, tirando a poeira, né, lavando a minha stopover e assim, porque eu deixo pra fazer assim, não faço tudo de uma vez, porque quando eu faço tudo de uma vez eu canso muito e não é bom pra mim. Então eu vou dividir no serviço, né, porque é muita coisa, eu tenho que cuidar lá fora também e vocês viram ontem o Samuel, vocês vão ver aí, o Samuel ontem eu esperei ele até 3 horas da manhã, enquanto isso eu fui limpando aqui dentro aqui e infelizmente ele não acordou, não teve jeito. O que que eu fiz? Eu falei assim, ó, eu vou dormir e vou entregar o Samuel na mão de Deus. E assim, Deus me abençoou, eu tive um sono bom, deu pra me descansar um pouco e 7 horas da manhã o Samuel despertou e me acordou, que ele viu que ele não tinha tomado banho. Aí foi, foi pro banheiro, mas assim, querendo não ir. Aí eu esperei ele sair, ele saiu da sala e foi pro meu quarto. Aí eu esperei ele ir pro meu quarto, quando ele tava voltando eu já peguei ele e já levei ele pro banheiro, porque eu tenho que fazer isso, porque aí não tem como ele escapar. Aí eu tirei a brusa dele, reclamando, mas tirei. Consegui, graças a Deus, dar banho nele. Dei um banho bem dado nele. E depois arrumei o café da manhã pra ele, arrumei o da minha irmã, depois eu tomei o café e deitei um pouquinho, gente. Eu deitei mais ou menos umas meia hora. Isso era mais ou menos 10 horas. Deitei, acho que não é mais, porque era 11 horas. Eu olhei no relógio e era 11 horas. Então eu consegui dormir uma hora. Aí eu levantei, tô aqui ajeitando as coisas. Aí agora, a minha cachorra, a Leste, vocês sempre vêem ela aí no vídeo, eu acho que ela deve ter passado no arame e machucou assim na axila dela assim, e fez um corte muito grande. Então assim, eu tô observando, já tem mais ou menos 8 dias que ela tá com esse machucado, e a sorte que eu já tinha comprado um remédio. Vou até mostrar ele pra vocês. Aí eu tô passando, né? Só que devido ela não deixar eu passar direito, que ela pega e começa a querer assim, apertar minha mão pra mim não jogar, que ela já tá grande. Aí eu tava jogando pouco. E nisso deu bicheira, gente. Hoje eu fui olhar, eu vi que ela tava mancando, tava moadinha. Eu consegui pegar ela, coisa que eu não posso fazer, mas eu não vou deixar ela, como diz o outro, o bicho comer ela, né? Eu peguei e coloquei ali, tem um negócio ali de pilar, um pilar que tem ali fora. Eu consegui pôr ela em cima, né? Pra não ficar muito tempo agachado, porque minhas colunas doem. E comecei a bater o mata-bicheira. Segurando ela, segurei um pouco a boca dela, mas da próxima vez, ó, hoje de tarde eu vou bater de novo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ter que amarrar a boca dela, porque ela fica tentando me morder. E ela me vê, ela já sai correndo. Agora mesmo eu saí aqui fora aqui, ela já saiu correndo, porque ela acha que eu vou pegar ela. Mas aí da hora que eu for pegar ela, eu vou ter que amarrar a boca dela e tentar tirar os bichos. Eu vou tentar tirar os bichos, como eu fiz do Nick. Aí, ó. Comprei esse aqui. É o mesmo do que o mata-bicheira. Ele... É palavras, lágrimas, né? Larvicida. É bermicida. É repelente. Cicatriz, ele é cicatrizante também. Gente, tô lavando mais roupa hoje, ó. Tô lavando, adiantando, porque esse final de semana, sendo da vontade de Deus, os planos do Senhor Jesus, as minhas filhas vão vir pra cá, porque é o meu aniversário, e elas vão vir aqui pra casa. Então eu quero assim, não quero ter uma peça de roupa acumulada, porque os dias que elas estiverem aqui, eu não vou mexer com roupa, né? Não vou mexer assim com tanta coisa da casa. Por isso que eu já tô organizando, o que eu vou fazer mais é coisas de quitanda, as coisas pra elas, né? Pra receber elas. E quem for vir também, né? Eu não sei quem que vai vir. É... Minha irmã Tânia vai ver se dá pra vir. Tudo tá na mão de Deus, né? É o Senhor Jesus que nos dirige, que nos comanda, que... Que sabe do amanhã, né? A gente faz um plano, mas Deus faz outro. E é assim, gente. Tem momentos na vida da gente, você fica meio assim, que... Um pouquinho cansado, né? Mas é a minha realidade. Aí. Quem conhece isso aqui? Quem sabe, pode me falar. E quem não sabe? Isso aqui, gente, pra quem não conhece, mas eu creio que todo mundo conhece, é a melhor bucha pra tomar banho. Tem gente que usa até pra lavar a louça, mas pra louça eu já não gosto. É bom, não é ruim. Pra louça também não, é ótimo. Só que eu prefiro ela pra tomar banho. Aí eu fui lá no fundo, lá, agora, lá, e eu achei que era zangolinha, porque tinha uns passarinhos piando, mas era filhotinho de passarinho, eu achei que era zangola. Porque a angola fica sumida ainda, ela volta só de tarde, quer dizer que ela ainda tá chocando os ovos. Nem sei como é que tá. Se já saiu, se os... Se os bichinhos morreram, não sei. Então, gente, essa bucha aqui, igual eu apanhei elas assim, ó, elas começaram, você viu que a casca dela começou querer amarelar? Você já pode apanhar, não espera ela ficar escurecer, porque senão ela fica dura. Então aqui, ó, branquinha, tá vendo? Branquinha. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela um pouquinho de molho, de molho numa água com um pouquinho só de sabão em pó, só pra ela amolecer. Aí depois eu enxago ela bem enxagadinha e depois eu corto. Essa aqui vai dar duas buchas, porque eu não gosto de bucha pequenininha também, não. Essa aqui vai dar duas, ó. Vai dar duas. Aí eu vou colocar elas de molho lá e depois eu mostro pra vocês como é que ela ficou, gente. Pensa numa bucha boa pra tomar banho é isso aqui. Aí eu tô lavando. Também agora ali eu coloquei os hidredons pra lavar, porque uma amiga da minha filha lá do trabalho dela, ontem nós estávamos conversando, ela falou pra mim assim que viu, ela até ficou de mandar o link pra mim dessa reportagem que ela viu, que vai vir uma temporada de frio para o Brasil que diz que teve esse frio 100 anos atrás. Diz que vai voltar, gente. Então, já tô lavando meus hidredons, mas tudo tá na permissão de Deus. Então vou terminar aqui pra mim acabar de organizar, né, gente. Aí, pessoal, olha o tamanho dessa aqui. Eu fui ali pegar ela, essa aqui tá começando a passar, ó. Aquelas crescem assim, um dia pro outro, olha o tamanho. E aí, tácmai. E aí, tácmai. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O meu almoço O meu almoço é só isso aqui gente Perceberá Embora isso aqui é fritura Mas vou comer só um Só esse pouquinho de macarrão E alface E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, fui lá cuidar das galinhas e cuidei primeiro, cuidei do Samuel, né? Coloquei, enchei a barriguinha dele e fui lá cuidar das galinhas. Quando eu voltei aqui, gente, vocês viram o bolo que eu fiz ontem? Ele veio aqui na cozinha. Simplesmente quebrou o bolo todinho. Sim, porque eu gosto de comer aos pouquinhos, né? E uma que ele nem pode, porque tem limão e o leite. Eu não imaginaria que ele iria vir aqui na cozinha fazer. Depois eu até mostro ali pra vocês. E vou dormir preocupada também. Porque eu, mais ou menos 5 horas, eu fiz uma água assim com quiruline. Fora aquele remédio que eu mostrei pra vocês, eu fiz uma água com quiruline. E joguei no machucado dela. Desde essa hora, eu já andei aqui tudo. Aí começou a escurecer, eu fiquei com medo. Eu não ando, né? Lógico, não vou andar no escuro atrás. Aí eu fiquei com medo e vim aqui pra dentro. Mas vou dormir preocupada. Não sei como é que vai... Como é que eu vou encontrar ela amanhã. Tô muito triste, viu, gente? E quanto ao bolo, isso aí pra mim é de menos. Depois, se não der pra comer, porque ali ele deve ter soltado um pouquinho da barba dele. Isso aí, né? Tudo passa, né? E também tô fazendo aqui, gente. Eu comecei, eu peguei uma... É, porque eu tava andando ali. Procurando ela. E peguei uma folha seca de bananeira. Mas não vai dar. Eu comecei a fazer um negócio aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês. Na hora que estiver pronto. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas só o início. Porque amanhã eu vou ter que pegar mais. Porque pra... Pra... Preencher, né? Os outros, né? Porque eu quero fazê-las quadradinhas. Vou mostrar pra vocês. E desde já... Então, assim, antes de eu terminar, não está pronto. Vou mostrar pra vocês. Vou deixar aqui gravado. Mas vou finalizar amanhã. Né? Uma, né? E desde já agradeço mais uma vez aos que estão inscrevendo no meu canal. E os que já estão. Sejam bem-vindos. Que Jesus possa vos abençoar grandemente. E não esqueça de dar um like, compartilhar. Não esqueça de notificar. Viu, gente? A notificação. E... É isso aí, pessoal. Um beijo a todos. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Até o próximo. Sendo a vontade de Deus. Aí, pessoal. Isso aqui é só o início. Eu aí amanhã eu pego mais folha seca lá. E eu vou terminando o meu trabalho. Aí depois eu mostro pra vocês o que que é. E olha aí o bolo. Ai, Samuel. Eu.